Música Amém? Vamos aplaudi-lo Bendito seja o nome do Senhor Bendito, 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 bendito Bendito seja o nome do Senhor Aplauda-o só, Ele é digno Aleluia! Aplausos 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 O que se assenta no trono diz Tudo novo fiz Essas palavras Escrever São verdadeiras e fiéis Pois bendito seja o nome do Senhor Aplausos 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 fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, temos declarado o que cremos, cremos que a tua palavra é viva, ela é o alimento do nosso coração, através dela somos lavados, purificados, através dela entendemos a nossa necessidade da dependência do Senhor, conceda ao pregador desta manhã sabedoria, conceda-lhe pai um são Senhor, ó Deus para que teu povo nesta manhã possa mais uma vez sair daqui com a vida com o propósito de continuar te servindo e te amando mais e mais e realizando a obra do Senhor, igual Jesus a realizou, no nome dele, amém. Nesta manhã, eu quero tratar com os irmãos, de um dos temas mais gloriosos da Bíblia, ou seja, o nosso próprio compromisso com o Senhor, ou seja, existem milhões de cristãos, dentro desse templo agora, existem milhares de pessoas que estão aqui, somos milhares aqui, esse nosso templo, nós temos espaço para seis mil pessoas aqui, mas fora dele, aqui em Belo Horizonte, pela televisão, em Minas Gerais, no Brasil, pelas antenas parabólicas, pela internet, chegamos no mundo todo, mas Deus olha não os milhões, Ele olha cada pessoa, por isso a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, ninguém vai dar conta pelo outro, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, Deus, e Deus tem um modelo para cada pessoa, Deus tem um modelo para cada pessoa, e hoje eu queria dividir com os irmãos, aquilo que é o sonho de Deus, ou seja, sonho de Deus para a sua vida, quem quer conhecer esse sonho de Deus? Isso, então eu queria que você assentasse por um instante, eu vou fazer hoje, e queria que os irmãos guardassem bem no coração, uma verdade, eu vou chamar aqui a frente dois irmãos, só para ilustrar, como que quando a gente ilustra, fica assim, a gente grava mais facilmente, não é? Eu vou chamar um irmão aqui, para ser Abraão, e o outro vai ser Ló, eu vou começar chamando primeiro Ló, eu acho que o Richard tem muito cara de Ló, vem cá, vem cá, não, porque o Ló é assim, grandão, não é? Então, o Ló é aquela pessoa muitas vezes assim, autossuficiente, é aquela pessoa bem grande, não é assim? Então, esse aqui vai ser o Ló, ele vai ser o Ló, hein? Agora, eu vou chamar um irmão aqui com cara de Abraão, vem cá você Wagner, vem cá, porque muitas vezes a gente acha que Abraão era aquele homem zarrão, imagina Abraão assim pequenininho, como eu imagino também Sansão, bem pequenininho, bem magrinho, porque se ele fosse bem para a rua, ninguém precisava perguntar de onde vinha a força dele, não é assim? Então, esse aqui como é que vai chamar? Abraão. Esse aqui como é que vai chamar? Ló. Agora, eu vou pedir que o Ló fique bem aqui, olhe bem para o Ló. Sabe por quê? Olhe para ele, hein? A câmera pode fixar o rosto dele agora. Ló é o símbolo de um crente fraco, trópico, mundano, que vive dando problemas, e deixe de ser benção. Ele não influencia, não tem autoridade para testemunhar, não produz frutos, é um crente a reboque. O que é isso? Um crente a reboque. Vou explicar. Aqui está o Abraão. Abraão era o tio dele. E nós vamos conhecer um pouquinho a história do Abraão. Abraão fez muitas coisas muito punidas, mas Abraão passou um tempo vivendo uma situação delicada, mas muito delicada. Porque, Ló acompanha Abraão desde o dos caldeus. Desde o dos caldeus. Um crente a reboque, vive na sombra dos outros, e não na presença de Deus. Para explicar isso, eu vou fazer algo aqui. Vem cá você filho, tome essa corda aqui. Fique aí Ló, fique aí, vai chegar a sua vez. O crente, aquele que é o crente a reboque, um dia estava fazendo uma viagem, e passou por mim, um carro reboque. Que estava rebocando um carro estragado atrás. Então, e aquele carro poçante na frente, aquele caminhão, aí tinha uma cordinha, uma corda, então amarra ele aqui. Tinha uma corda, que estava puxando o outro, estava puxando o outro. Quando você vai assim, num lugar, que você já foi em praia, já deve ter visto muitas vezes, um grande barco, e atrás, um outro barquinho sendo puxado, não é assim? Aí tem uma cordinha. Então, o crente a reboque, note bem o Ló. O Ló é esse aqui, que sempre é puxado pelo outro. O que que significa isso? Porque um crente a reboque, ele vive na sombra dos outros, e não na presença de Deus. Quer ver uma coisa? Você vai dar uma volta por aqui, vai lá, você vai subir, tá bom? Durante todo o culto, a reunião, enquanto você estiver pregando, você vai ficar passeando com ele, viu? Você pode subir lá, aonde você for, vamos ver o que que acontece, tá bom? Meus queridos, vocês nunca vão esquecer dessa cena. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis. Gênesis, nós vamos começar no capítulo 12. Vamos começar no capítulo 11, aliás. Ló, que Ló, é Gênesis. Gênesis 11, verso 31. Tomou terra Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, mulher de seu filho, e Saraí sua nora, mulher de seu filho. Abraão saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canã. Foram até Arã, onde ficaram. Olhe no capítulo 12, no capítulo 12. Começa dizendo, capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor Abraão, Gênesis 12, 1. Sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E Ló foi com ele. Vamos falar? E Ló foi com ele. Olhem lá para eles, não é assim? Onde Abraão vai, quem está indo atrás? Ló. Ló foi com ele. No capítulo 13. Gênesis 13, versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito, para o Negébio, ele e sua mulher, tudo e tudo o que tinha, e o quê? E Ló com ele. Onde Abraão ia, quem estava indo? Ló estava acompanhando. No capítulo 13 ainda, versículo 5. Gênesis 13, versículo 5 diz, Ló ia com Abraão. Sempre assim. O crente a reboque, vive na sombra dos outros. E não, na presença do Senhor. Ló vivia na sombra de Abraão. Vemos aqui, Siquem, Betel, Oriente. Ló segue a sombra de Abraão. Desce ao Egito, volta a Betel. Para Ló, sempre está seguindo Abraão. Mas é tão interessante. Olhe para mim. Eu precisava ter uns dois dias para falar o que eu tenho que falar em poucos minutos aos irmãos. Mas essa semente eu oro para que ela fortifique dentro de você. Abraão, você acompanha, vê que Abraão sempre levantava altares a Deus. Mas mesmo, o Ló acompanhando Abraão, você não vê um lugar nas escrituras dizendo que Ló levantou um altar a Deus. Nenhum lugar está escrito que Ló levantou um altar a Deus. Ló amava suas tendas para Sodoma. Era tão interessante. Ele estava ali seguindo, mas o coração não seguia. Os exemplos maiores, ele não cultivava. Era aquele crente, a reboque. Você já deve ter visto muito isso. Um carro passando pela rua, com uma corda, puxando outro carro. Um grande navio, puxando aquele outro naviozinho pequenininho, aquele barco bem pequenininho atrás. Outras vezes pode ser até um barco muito grande. Mas sempre a reboque, sabe? Ele vê a corda, ela está ali presa. Mas, aquele que está atrás, ele não faz esforço nenhum. Ele deixa se puxar. Sem lutar contra as forças das ondas lá no bar. Ele vai sendo assim, ele segue. É tão interessante. Esse barco da frente, ou esse caminhão da frente, é o Abraão. O que está sendo puxado, é o Ló. Ló, é o retrato do crente rebocado. Se cortar a mara que liga os dois, o Ló anda um pouquinho só, avança um pouquinho por causa do impulso, depois para. E se é um barquinho, ele se entrega ao sabor das ondas. Esse é um quadro, eu posso dizer, tão triste, de muitas vidas, do Ló moderno. Tantas pessoas hoje, elas estão na igreja, outras estão vivendo puxados, por causa de um crente fiel. Por causa da esposa fiel. Quantos filhos estão na igreja, por causa do pai, que é um homem fiel. Ou seja, ele vive sempre puxado, rebocado. No momento que o Abraão, entre aspas, sai. O pai sai, a mãe sai. A esposa, aquela pessoa tão fiel. Ele para. E ele se entrega apenas ao sabor das ondas. Tanto tempo puxado. Tanto tempo rebocado. Se ele é privado. Daquele que está puxando ele. Ele perde o entusiasmo. O desânimo vem. Ele abandona a corrida. Ele deixa. Quando Ló ficou sozinho. Ele foi em direção a Sodoma. Lá, ele infligiu a sua alma. Ele mergulhou a sua família, sim, num lugar tenebroso. A vida de Ló só está bem com Deus, enquanto ele está na companhia de Abraão. Enquanto ele está amarrado a Abraão, parece que a vida dele está boa. Mas no momento quando corta, aquele que liga os dois. De repente ele vê sozinho e ele desmonta. Ele não anda com Deus sozinho. O crente que anda em reboque, ele sempre precisa de muleta. Sempre. Sempre. Quando essa corda é rompida. Ou quando a pessoa que puxa vai embora. A desgraça se instala. Há um testemunho dos mais terríveis da Bíblia. De um homem. Era um rei. Precioso rei. Chamava-se Joás. E tinha um profeta chamado Joiada. Joiada. E só para vocês guardarem, eu quero ler bem esse texto. Segundo Crônicas, capítulo 24. Depois nós vamos voltar aqui. Só para os irmãos perceberem. Porque esse é o nosso vínculo com o outro. É apenas um vínculo que nos puxa. Mas não nos leva a ter realmente uma experiência própria com Deus. Se aquela pessoa desaparece da nossa vida. Se ela morre. Aí acaba tudo. Segundo Crônicas, capítulo 24. Diga para o seu irmão. Diga para o meu irmão. Esta página. É uma das páginas mais tristes da Bíblia. Observe porquê. Segundo Crônicas, capítulo 24. O versículo de número 1. Diz assim. Tinha Joás sete anos de idade quando começou a reinar. E quarenta anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berceba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor. Todos os dias do sacerdote. Joiada. Joás fez tudo direitinho. Enquanto Joiada era. Joiada estava vivo. Aí ele vai descrevendo. Olha o verso 3. Tomou-lhe Joada duas mulheres e gerou os filhos e filhas. Depois disso resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Olha que homem maravilhoso. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse. Saí pela cidade de Judá e levantai dinheiro de todo Israel. Para reparar-lhes a casa do vosso Deus. De ano em ano. E vós apressai-vos nisso. Porém os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar a Joiada. O chefe lhe perguntou. Porquê não requerestes dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém. O imposto que Moisés, servo do Senhor. Pôs sobre toda a congregação de Israel. Para a tenda do testemunho. Porque a perversa Thalia e seus filhos. Arruinaram a casa de Deus. E usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor. No serviço dos balaíns. Deu o rei ordem e fizeram um cofre. E o puseram do lado de fora. A porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém. Que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus. Havia posto sobre Israel no deserto. Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram. E trouxeram o imposto. E o lançaram no cofre até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédios dos levitas a uma comissão real. Vendo-se que havia muito dinheiro. Vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote. Esvaziavam-no. Tomaram-no. E o levaram de novo ao seu lugar. Assim fazia dia após dia. E ajuntaram dinheiro em abundância. O qual o rei e joiada. Davam aos que dirigiam a obra. E tinham a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros. Para restaurarem a casa do Senhor. Como também os que trabalhavam em ferro e em bronze. Para repararem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra. Trabalhavam. E a restauração tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus. No seu próprio estado. E a consolidaram. Olha o verso 14 agora. Tendo eles acabado a obra. Trouxeram ao rei e a joiada. O resto do dinheiro. De que se fizeram utensílios para a casa do Senhor. Objetos para o ministério e para o holocausto. Taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor. Todos os dias de Judá. Olha o verso 15. Envelheceu a joiada. Vamos falar? Envelheceu a joiada. Outra vez. Envelheceu a joiada. Note bem. Que desde os sete anos. O rei estava o quê? Atrelado. A joiada. E você vai vendo aqui. Exatamente Joás. Como que ele fez tudo direitinho. Tudo que estava a ser feito. Ele fez. Uma restauração completa no templo. Algo glorioso. O celestial. Mas olha. Envelheceu a joiada. Diga. Joiada vai envelhecer. E um dia vai morrer. Olha o verso 15. Envelheceu a joiada. Envelheceu a joiada. E se prostraram perante o rei. E o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor. Deus e seus pais. Serviram aos postes ídolos. E aos ídolos. E por esta sua culpa. Veio grande ilha sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas. Para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles. Mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Filho do sacerdote Joiada. O qual se pôs em pé diante do povo. E lhes disse. Assim diz o Senhor. Porque transgredi os mandamentos do Senhor. De modo que não prosperais. Porque deixastes o Senhor também. Ele vos deixará. Conspiraram contra ele. E o apedrejaram. Por mandato do rei. No pátio da casa do Senhor. Assim. O rei Joás. Não se lembrou da beneficência que Joiada. Pai de Zacarias lhe fizeram. Porém matou-lhe o filho. Este ao esperar disse. O Senhor o verá. E o retriburá. Olha o verso 23. Antes de se findar o ano. Subiu contra Joás o exército dos Siros. E vindo a Judá e a Jerusalém. Destruíram dentro do povo. A todos os seus príncipes. Cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Olha o verso 24. Ainda que o exército dos Siros. Viera com poucos homens. Fala comigo. Poucos homens. Outra vez. Poucos homens. Contudo. O Senhor lhes permitiu. Vencer um exército. Muito numeroso dos judeus. Porque estes. Deixaram o Senhor. Deus de seus pais. Assim. Executaram os Siros. Os juízos. De Deus. Contra Joás. Que história. Quando. O vínculo. É rompido. É algo. Que nós sempre. Temos que entender. Sucesso. Só é sucesso. Quando há. Sucessor. Joiada. Estava ali como Abraão. O Ló. Estava atrelado a ele. E quando olhamos a história. Ela sempre se repete. Esse crente. Que vive na sombra do outro. Haverá um momento. Quando o outro vai embora. Ele vai morrer. Ele um dia vai partir. Quando ele se vê só. Ele percebe. Que não tem. Absolutamente. A vida. Um crente. A rebó. Que vive na sombra dos outros. E não. Na presença de Deus. Você pode ter o outro. Como uma referência. Na sua vida. Mas você não deve ter no outro. A dependência. Para a sua vida. Sabe porquê? Um crente a rebó. Que vive. Mais apegado ao mundo. As coisas materiais. Do que é interessado. As coisas de Deus. Espirituais. Esse é o ponto dois. Da mensagem. Um crente a rebó. Que vive. Mais apegado ao mundo. Mais apegado. As coisas materiais. Do que é interessado. Nas coisas de Deus. Você está vendo aqui. Nosso Abraão andando. O que deu Abraão? O que deu Ló? Sumiu? Ah, estão andando lá fora. Estão andando lá, olha. Dá uma olhadinha para ele. Onde Abraão vai. O outro vai. Mas agora. Olhe só. Há um momento. Vamos voltar aqui para Gênesis. Na hora de separar-se de Abraão. Ló. Revela a ganância. E o apego. Que ele tinha. As coisas materiais. No capítulo 13. Gênesis 13. O versículo 10. Quando. Chegou o momento. Que Abraão virou para o Ló. E disse. Ló. Nós somos aqui. Temos tantas coisas. Cada um tem que cuidar da sua vida. Ló. E. Aconteceu. Que. Eles iam separar. Iam cortar a corda. Mas o Ló. Ele podia ter dito para Abraão. Abraão. Eu quero Abraão. Eu já sou uma pessoa madura. Agora nós dois podemos viver juntos. Juntos. Agora nós vamos poder construir juntos. Porque é melhor serem dois. Do que um só. Mas aquele crente. Que vive a reboque. Ele vive mais apegado. As coisas do mundo. As coisas materiais. Do que interessado as coisas de Deus. As coisas espirituais. O Abraão. Ele queria Deus. As coisas materiais para ele. Viam como uma consequência natural. As coisas naturais. Chegavam para ele. Era como bênçãos. Muitas vezes as pessoas falam. Bens materiais. É tão interessante. Quando a gente inverte. Em vez de falar bens materiais. Falar bênçãos. Materiais. Quando nós entendemos tudo. Vem das mãos. Do Senhor. Chegou aquele momento então. Que os dois iam separar. E diz aqui no capítulo 13. Versículo 10. Levantou o Ló os olhos. E viu toda a campina do Jordão. Que era toda bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor. Como a terra do Egito. Como quem vai para zoar. Há um momento que. O Ló olha. E vê as campinas. Como o jardim do Ében. O jardim do Senhor. Tudo verde. Árvores e árvores frutíferas. Toda aquela bebeleza. Ló. Dava mais valor ao ter do que ao ser. Abraão. Ele não tinha apego a terra. Tô interessante. O apego de Abraão era a Deus. O Ló no momento que viu aquilo. É o mais esperto. Eu vou. Eu vou ter. Sabe. Abraão. Não tem apego a terra. Ló. Não tem apego ao céu. As coisas do Senhor. O coração de Ló estava pôs nas coisas materiais. E não em Deus. Seus olhos. Quando viram. Toda aquela. As campinas. Lá. Aquilo encheu o coração dele. Eram as riquezas do mundo. O prazer de Ló. Não está em Deus. Está no dinheiro. E Ló pede. O que a cobiça. Oferece. E Deus dá. Tão interessante. Deus dá. Para Abraão. Aquilo que não pediu. Quando você chega aqui no capítulo 13. O versículo 14 e 15. Ló escolheu aquilo. Daqui a pouco nós vamos ver. Que Ló vai armando as tendas dele. Até chegar em Sodoma. Que é uma destruição. E vai deixando aquilo para trás. Olha o versículo 14. 13 e 14. Diz-se o Senhor Abraão. Depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos. E olha desde onde estás. Para o norte. Para o sul. Para o oriente. Para o ocidente. Porque toda esta terra que vens. Eu te darei a ti. E a tua descendência. Para sempre. Na vida cristã. Não existe lugar para esperteza. Ou seja. Se Deus dê um deserto. Ele vai transformar aquele deserto. Em um pomar. Quantas vezes a pessoa faz as escolhas erradas. As escolhas que os olhos mostram. As escolhas que estão ali. E estão normalmente dentro da nossa cultura. E bem a cultura do brasileiro. É aquela cultura de tirar vantagem em tudo. O brasileiro é aquele que foi ensinado a isso. Ele tem que tirar vantagens em tudo. Mas não é assim. O reino de Deus. Aparentemente é o reino de ponta cabeça. É dando que você tem. É tão interessante. Quando você vai vendo o reino de Deus. Ele é completamente inverso. Aquilo que as pessoas imaginam. No versículo capítulo 12. Capítulo 12 ainda. Capítulo 13. O versículo 12 e 13. Olha que absurdo. Habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló nas cidades da Campina. Gênesis 13. Versos 12 e 13. Gênesis 13. Versos 12 e 13 diz. Habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló nas cidades da Campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora os homens de Sodoma eram maus. E grandes pecadores contra o Senhor. Olhe para mim. Ninguém vai para Sodoma. Da noite para o dia. É um processo. Ló foi armando a sua tenda. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Não existe isso. Já ouviu uma palavra de alguém falando assim. Fulano caiu em pecado. Não tem isso de cair em pecado. É um processo. É um processo. É um processo. O Ló foi armando a tenda. Pouco a pouco. Até chegar em Sodoma. Sodoma está muito longe. Sodoma talvez nunca passou na sua cabeça. Viver em Sodoma. Como nunca passou na cabeça. De um homem. Que muitas vezes tem o temor de Deus. Vive na igreja. E depois abandonar a família. Chutar o balde. E morar com a prostituta. E viver a vida. Nunca passou na cabeça dele isso. Mas é um processo. Começa com aquele filme que ele assiste na TV. Começa com aquilo que ele acessa na internet. Começa com aquilo que é só de vez em quando. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Diz aqui o texto que Ló. Ele ia. O capítulo 13. Verso 13. Ele ia armando as suas tendas. Até Sodoma. Sodoma é a cidade condenada. Ló. Vai para aquela cidade iníqua. Para aquela cidade da perversidade mais gritante. Ló vai armando as suas tendas. Ló vai entrando naquele espírito da cidade. Ló leva a sua família para Sodoma. Para o status. Para o sucesso. Para a fama. A riqueza. Vale mais que a vida espiritual da família. Ló. Você vai ver que ele se mistura. Se envolve. A palavra nos alerta. Em 1 João 2.15. Diz. Não ameis o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo. O amor do pai. Não. Está nele. Tiago. Capítulo 4. Versículo 4. Diz. Infiéis. Não sabeis. Que a amizade do mundo. É inimizade. A Deus. Olha para mim. Há muitos filhos. Vivendo hoje. Filhos de Deus. Vivendo em Sodoma. Porque em Sodoma. As pessoas perdem. Seus absolutos. Em Sodoma. As pessoas ficam mais entusiasmadas. Com as riquezas do mundo. Do que com as glórias do céu. As pessoas ficam mais fascinadas. Com a glória. Com o brilho de Sodoma. Do que com a glória de Deus. Na nossa vida. Nosso maior patrimônio. É a glória de Deus. Na nossa vida. É a unção do Senhor sobre nós. Essa alegria que vem do próprio Senhor. Ló. É rebocado em Sodoma. Preso. Esfoliado. Ló está lá em Sodoma. Mas Sodoma experimenta. Um momento de crise. Quando você lê no capítulo 14. Aqui uma guerra de quatro reis contra cinco. E eles vão no capítulo 14. Versículo 12. Olha o que diz. Apossaram-se também de Ló. Ló estava lá em Sodoma. Esses três vieram. Apossaram-se de Ló. Filho do irmão de Abraão. Que morava em Sodoma. E dos seus bens. E partiram. Porém veio um que escapara. E contou a Abraão um hebreu. Esse habitava junto aos carvaléres de Manre. O Amorreu. Filho de Escó e de Ané. Os quais eram aliados de Abraão. Verso 14. Ouvindo a Abraão que seu sobrinho estava preso. Fez sair trezentos e dezoito homens. Dos mais capazes. Nascidos em sua casa. E os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite. Ele e os seus homens. Feriu-os. E os perseguiu até Obá. Que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens. E também a Ló seu sobrinho. Os bens dele. E ainda as mulheres. E o povo. Note bem. Ló experimenta a primeira crise horrorosa. Lá em Sodoma. Perde tudo. Aquilo que o inimigo dá. Ele leva. Tudo aquilo que não veio de Deus. Desaparece. A escritura diz. O homem. Não pode receber coisa alguma. Se do céu não lhe for dado. Nós só temos o que Deus nos dá. Muitas vezes pessoas dizem assim. Ah eu já tive uma empresa. E não tenho mais. Ah eu já tive isso. E não tenho mais. Eu já tive isso. Sabe aquilo que Deus dá. É para você ter. Sabe. É para você ter. Mas Abraão. Estava ali. E novamente vai lá. Liberta o Ló. Toma de volta. Tudo aquilo que o inimigo levou. E era o momento do Ló falar. Abraão. Meu tio. Eu apanhei muito. Eu não quero mais esse tipo de vida. Deixa eu viver com você. Mas o que que o Abraão. Abraão ouvisse de Ló. Não. Acontece o que. Para onde que o Ló volta. Para onde que ele volta. Volta para Sodoma. Ele volta para Sodoma. Ele volta para Sodoma. E quando ele volta para Sodoma. Lá quando você chega no capítulo 19. Olha só. Gênesis 19. Ele chega. Aplausos para o Ló. Porque foi o Abraão que libertou. Foi o Abraão que novamente trouxe a vitória lá em Sodoma. O Ló volta. O Ló volta. E ele agora. É o magistrado da cidade. Ele é o juiz. O lugar mais importante. Estava para ele. Ele ficava na porta da cidade. E você vai ver no texto. Que ele era um juiz. Capítulo 19. Verso 1. Ao anoitecer. Ao anoitecer vieram dois anjos a Sodoma. A cuja entrada estava Ló assentado. Quem ficava assentado ali. Era exatamente o juiz. No capítulo 9. Capítulo não. Verso 9. Eles porém disseram. Retire-te daí e acrescentaram. Ele é estrangeiro. Veio morar entre nós. E pretende ser juiz em tudo. Essa expressão. Pretende ser juiz em tudo. Significava que. Ele era o juiz. Nós poderíamos pensar. Olha. O Ló está ali. Naquela posição em Sodoma. Que bênção. Lá está prosperando. Ele tem projeção na cidade. Ele exerce uma função de prestígio. Mas. Ele não influencia. Ele não testemunha. Ele não faz diferença. Ele tem a posição. Mas ele não tem a função. Quantas vezes nós achamos. Infelizmente falamos isso com o coração doído. Semana passada eu estava em Brasília. Estava conversando com algumas autoridades. E é tão triste ver. Quantas vezes irmãos. Estão ali para serem sal. Mas acabam. Se vendendo por um prato de lentilha. Quantas vezes. Aqueles que deveriam ser realmente. Pastão da verdade. Acabam sendo envolvidos. Verdade que Deus tem ainda ali. Alguns que estão dando a vida. Dando um testemunho. O Ló estava ali nessa posição como juiz. Mas ele não influenciava absolutamente em nada. Você vai vendo que o clamor da cidade aumenta. O pecado da cidade cresce. Ló não ora. Ló não intercede. Ló não testemunha. Ló se mistura. Ló está como que anestesiado espiritualmente. Ele não percebe que o juízo de Deus está prestes a cair sobre a cidade. Ele é aquele crente acomodado. Dormindo. Posso dizer assim. Naquele sono. Entre os mortos espirituais. Hoje. Praticamente quase 40% da população do Brasil. Se diz evangélica. Nós temos crentes nas escolas. Nas universidades. Nas instituições públicas. Nos hospitais. No comércio. Na indústria. Em todos os lugares. Mas a pergunta é essa. Estamos fazendo diferença? Estamos fazendo diferença? Estamos fazendo diferença? Estamos dizendo. Eu sou do Senhor. Ló vive uma vida dupla. Faça assim. Dupla. Olha aqui no versículo. Capítulo 19. Verso 1. Quando os anjos de Deus chegam. Olha. Ao ano em terceiro vieram dois anjos a Sodoma. A cuja entrada estava lá assentada. Este quando os viu. Levantou-se. Indo ao seu encontro. Prostrou-se rosto em terra. Ou seja. Ele prostrou-se rosto em terra. No sentido de entrega. No sentido de dedicação. No sentido absoluto do Senhor. E quando você chega aqui. Um pouquinho. No capítulo 19. Você vai encontrar agora. O mesmo Ló. Quando os libertinos. Devastos. Sodomitas. Cercam. A casa de Ló. Para abusarem de seus hóspedes. Ele chama. Eles de que? Olha o versículo. Como que ele diz aqui. No versículo de número. Sete. E lhes disse. Rogo-vos. Meus irmãos. Que não façais. Mal. Vem cá. Diante dos anjos. Ele se prostra. Mas agora. Diante daquela turpa. Que não tem nenhum referencial. De Deus. Ele o chama. De que forma? De irmãos. Chama-te irmão. Chama-te irmão. Lá está ele. Na vida dupla. Dupla. Ló. Ele quer ficar bem. Dos dois lados. Mas os sodomitas. Desprezam. Não aceitam. Descobrem. A hipocrisia de Jó. E o chamam de. Estrangeiro. Olha no versículo 9. Eles porém. Retisseram. Retire que daqui. E acrescentaram. Só ele. É estrangeiro. Veio morar entre nós. E pretende. Ser juiz em tudo. Sabe irmão. Nós podemos chamar o outro irmão. No sentido. De sermos da raça humana. Quando Jesus disse. Esse pai. São meus irmãos. Sabe. O irmão. É aquele que é filho do mesmo pai. O irmão. É aquele que tem o DNA do pai. O irmão. Não é aquele. Não. Não. O irmão. É aquele que tem a vida do pai nele. Houve um momento que Jesus. Ele disse. Eu não me envergonho. De chamá-los. De meus irmãos. Mas o Ló. Ele queria ficar bem dos dois lados. Nós chamamos ele de irmão. Sabe. Quando a pessoa vai fazendo concessão ao mundo. O mundo tem faro. E o mundo conhece aqueles que são dele. Como Deus conhece os que são dele. Quando Pedro. Estava ali na casa do sumo sacerdote. E tinha negado o senhor. E chega para ele lá. Uma empregada e diz. Você também é um deles. Porque o seu modo de falar. Denuncia. Sabe o que é que ele quer? Não. O crente tem um modo de falar. O crente do senhor Jesus tem um vocabulário próprio. Tem uma maneira de falar. Existem palavras que são palavras chaves. Se você perguntar. Para qualquer pessoa que não tem Jesus ainda. Pergunte para ele assim. O que é um são? Ele vai dizer. Um são. Uns que são e outros que não são. Mas você sabe que um são não é isso. Você sabe o que é um são? Não é assim? Então existem palavras. O Pedro estava ali. E dizendo. Eu não conheço. Eu não sei quem ele é. E a moça volta e diz. Mas você é. Porque o seu modo de falar. Denuncia que você é. E o Ló estava ali. Fazendo essa vida dupla. Ló perde o referencial de moralidade. E o seu envolvimento com o mundo. Olha no capítulo 19. Versículos 7 e 8. Rogo os meus irmãos que não façais mal. Olha o ponto que ele chega. Verso 8. Tenha duas filhas virgens. Eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Tratai-as como vos parecer. Porém nada façais estes homens. Porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Para evitar uma tragédia. E lança a mão de um mal tão grave. Olha só o significado dessa atitude amoral dele agir. É aquela escapatória daquele crente rebocado. Que conhecendo a Deus. Não andou com ele. Este comportamento assim tão decepcionante. É uma prova evidente. Que a consciência do crente que navega em águas turvas. Acaba de se sujar mesmo. Em terceiro lugar meus irmãos. O crente a reboque. Interessa-se mais pela prosperidade da família. Do que pela salvação da família. Vamos falar juntos. O crente a reboque. Interessa-se mais pela prosperidade da família. Do que pela salvação dela. Ló. Ele casa com uma mulher. Que amava mais as coisas do mundo. Do que a Deus. A mulher de Ló. Ela não era convertida. Ló. Ele não buscou a vontade de Deus para casar. O coração da mulher de Ló. Estava arraigado em Sodoma. Ela amava a riqueza. E não a Deus. Ela amava o mundo. E não os céus. As coisas de Deus. Não empolgavam a família de Ló. A família dele não tinha. Nem um referencial de fé. Aquele tempo que Ló. Viveu atrelado a Abraão. Abraão puxando de um lado para o outro. Ainda as coisas pareciam. Mas no momento quando houve aquela ruptura. E Ló se viu sozinho. Ele foi para Sodoma. Se identificou com Sodoma. Casou em Sodoma. E a desgraça foi instalada. Ele não ora pela família. Ló não fala de Deus para a família. Ló depois que Abraão libertou. Daquele primeiro momento. Quando você lê o texto. Ló em vez de aproveitar a oportunidade. Fala Abraão. Eu vou ficar com você Abraão. Aquele lugar lá é podre. É fétido. Eu não quero. Vou Abraão. Vou deixar eu ficar com você Abraão. Mas o que que acontece? Ló volta de novo. Para Sodoma. Leva sua família. Ló não ajudou a sua mulher. A crer na palavra da libertação. Que o anjo havia trazido. E lá está. Ló. Torna-se o juiz na cidade. Mas ele não é um sacerdote. Na sua própria casa. Ló era aquele homem de projeição. Cuidava dos problemas dos outros. Advogava a causa dos outros. Era juiz na causa dos outros. Mas ele não ensinava. A sua própria família. Os princípios da justiça de Deus. Como Eli. Como Davi. Muitos lares hoje estão em crise. Irmãos. Parece que morreu a célula que tinha em casa. Não existe mais aquela comunhão ao redor da mesa. A televisão. A internet. Ocupa o lugar da família. As filhas. Ló entrega para elas namorar e casar com os homens que não temem a Deus. Abraão foi tão diferente. Quando Abraão. O seu filho Isaac. Precisava casar. Abraão manda buscar. Uma mulher. Da sua família. Que temia a Deus. Para casar com o seu filho. Você conhece a história. De Eliezer. Indo buscar. Rebeca. Ló não. Pai. Mãe. O namorado da sua filha é crente. A namorada do seu filho teme a Deus. Quantos pais teme orado. Pelo casamento dos seus filhos. Eu sempre que vejo uma menininha. Eu já falei não sei com quantas aqui. Eu digo olha. Eu estou orando. Pelas esposas dos meus netos. Tem quatro vagas. Eu já estou orando por elas. Você tem orado. Pela sua descendência. Abraão mandou buscar o filho Isaac longe. Alguém temia o Senhor. E Ló entrega seus filhos aos moços de Sodoma. Que caçoavam. Que tripudiavam da palavra de Deus. Que zombavam da palavra de Deus. Ló. Você lê aqui o texto que ele propõe entregar as filhas aos próprios libertinos. Ló não tem nenhuma autoridade para pregar para os seus futuros gêneros. Quando ele fala. Pensa que era apenas um gracijo. Aqueles jovens não levam a sério a palavra de Jó. Talvez Ló nunca tivesse falado de um modo sério com eles. Por que que eles iam acreditar agora. Que a cidade ia ser destruída. Por que que eles iam acreditar agora. Que havia um compromisso. Que Deus tinha falado com ele. Porque a vida dele não testemunhava isso. Não acreditava. Ló estava pregando aos futuros gêneros. Mas Ló. Ele não vivia aquilo que ele pregava. Ele os manda sair da cidade. Vamos embora da cidade. Mas ele mesmo está preso na cidade. É tão interessante. Que Ló só sai da cidade como. Rebocado. Está vendo lá. Está aí. É esse tipo de vida. Um crente reboque. É ágil para sair. É rápido para sair. Para ir para a cidade do pecado. Mas ele é lento. Para sair dela. Vamos falar juntos. Um crente a reboque. Interessa-se mais. Não. É isso aí. Um crente a reboque. É ágil para ir à cidade do pecado. Mas é lento para sair dela. Ló vê. Ló vê e cobiça as campinas do Jordão. Ló foi dirigido pelo olhar. Não foi pela fé. Ele viu. Ele desejou. Ele viu e cobiçou. A ganância era maior do que a ganância era maior do que o compromisso dele com Deus. O dinheiro era mais importante do que a santidade. Para ele. O dinheiro era mais importante do que a salvação da família. Ló caminha na direção da cidade do pecado. Ló. Na cidade da campina. Igual eu mencionei. Diz aqui o texto. E armando as suas tendas até Sodoma. Diz o texto. Os homens de Sodoma eram maus. E grandes pecadores contra o Senhor. Ló ele não consegue ler. Aquelas placas de aviso. De perigo na estrada. Quando você está dirigindo. É cheio de placas. Cheio de placas. As velocidades. As placas. As placas estão ali. O grande drama. É igual daquele moço. Que passou pelo sinal. Fechado. E logo em seguida. O guardo parou. E disse. O Senhor não viu o sinal fechado. Ele disse. Eu vi o sinal fechado. Eu não vi. Foi o Senhor. Quantas vezes nós. Negligenciamos essas placas. Passamos por elas. E achamos que o Senhor não está vendo. Não existe nada querido. Que o Senhor não esteja vendo. Nada. Não avança todos os sinais vermelhos. Ele está cego. Por aquele desejo do sucesso. Ele vai perdendo aquela sensibilidade espiritual. Ele vai se misturando com aqueles que exomam de Deus. E não sente mais tristeza por isso. A decadência moral de Sodoma era terrível. Terrível. A decadência moral. E esta decadência moral hoje. Para muitos. Ela é alguma coisa assim. Natural. Olha o que está escrito em Romanos. Capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versos 26 e 27. Romanos capítulo 1. Versículo de número 26 e 27. Podia aumentar a letra das televisões aqui. Para os irmãos verem melhor. Aumente por favor a letra. Diz aqui o texto. Por causa disso se entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente os homens também deixando o contato natural da mulher. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Cometendo torpeza. Homens com homens. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Esse era o estilo de vida. Desnatural. Lá em Sodoma. Quando você vai vendo. Era uma coisa assim. Desavergonhada em público. A violência. Eram obstinados. Era uma coisa tão terrível. Ló. Olha o que está escrito aqui. Gênesis 14. Versículo 12. Ele é avisado por Deus. Naquele primeiro momento. Há um aviso aqui. 14. Diz assim. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso. Fez sair 318 homens dos mais capazes de descer da sua casa. E perseguiu até Dan. Há uma guerra. Abraão luta para restaurar o Ló. Ló é preso em Sodoma com toda a sua família. Seus bens como eu mencionei. Foram saqueados. Ele é rebocado de Sodoma pelos próprios inimigos. Era para o Ló ter despertado, acordado. Ele deveria ter entendido que ali em Sodoma. Não era o lugar para ele viver. Nem a sua família. Mas Ló não tem mais esse discernimento espiritual. Ele volta para Sodoma. Depois que ele foi retirado de Sodoma. Ele volta. Olha aqui o versículo 16. Gênesis 14,16. Trouxe de novo todos os bens. E também a Ló seu sobrinho e os bens dele. E ainda as mulheres e o povo. No capítulo 19. Ló vamos encontrar Ló onde agora? Novamente ele está lá. Dentro da Sodoma condenada. Ló vai criando raízes em Sodoma. Diga para o seu irmão, meu irmão. Não crie raízes em Sodoma. Ló criou raízes em Sodoma. Ele faz parte da estrutura da cidade. É juiz da cidade. As filhas dele namoram com jovens da cidade. Sua mulher ama mais as riquezas e o pecado da cidade. O coração da família de Ló está em Sodoma. Ló, hesita em sair de Sodoma. Olhe para mim. Os anjos de Deus. Chegaram em Sodoma para destruir a cidade. Porque lá não havia nem dez justos. Deus disse a Abraão. Abraão, eu vou destruir Sodoma. E Abraão disse. Deus, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai destruir o justo com o injusto. Se tiver cinquenta. O Senhor vai destruir. Deus disse, eu não vou. Ló disse. Mas se tiver então só quarenta e cinco. Ali Abraão. Se tiver só quarenta e cinco. O Senhor vai destruir. Deus disse, eu não vou. Se tiver só quarenta. Deus disse, eu não vou. Se tiver só trinta. Deus disse, eu não vou. Se tiver só dez. Vinte. Se tiver só dez. Deus disse, eu não vou destruir. Por amor aos dez. Querido. Dez pessoas. Ou uma pessoa. Por amor da sua vida. Por amor da sua integridade. Por amor da vida do Senhor em você. Por amor da vida do Senhor em você. O seu testemunho. Tem preservado. Sabe quando você olha a sua vida, meu irmão. O seu testemunho. A sua integridade. A sua pureza. É isso que faz toda a diferença. Quando Ló se perdeu ali. Vivendo daquela maneira. Quando os anjos chegam para destruir. Os anjos apertam Ló. Dizendo, vamos. Ele demora. E diz o texto que os anjos o arrastam. E tiram para fora da cidade. Que estava sendo condenado. E quando ele estava fora da cidade. Olha no capítulo 19. Capítulo 19. O verso 17. Ele foi arrastado. Havendo-os levado fora. Disse um deles. Livra-te. Salva a tua vida. Não olhes para trás. Nem pares em toda a campina. Foge para o monte. Para que não pereças. Livra. A tua alma. Não há segurança para Ló onde ele estava. Como também não há segurança para você. Querido. Se você não deixar o seu pecado. Se você não se converter. Você vai perecer. Não há segurança para você. Em seus pecados não perdoados. Não há esperança para você. Você tem que fugir desse mundo tenebroso. Da ira vindouro. Então a palavra diz. Você vai morrer nos seus pecados. Se Ló está para ser salvo. Ele tem que sair da cidade e as prensas. Mas aqui a palavra diz. Livra-te. Verso 17. Salva a tua vida. Não olhes para trás. Quantas pessoas têm dificuldade. De seguir a Jesus. De viver com Jesus. Porque ficam olhando para trás. É verdade. Você vai deixar muita coisa para trás. Um dia mais em Sodoma. A cidade seria destruída. Ló só saiu da cidade. Rebocado. Olha o verso 16. 19, 16. Como porém se demorasse. Pegaram-nos homens pela mão. A ele, a sua mulher e as suas filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso. E o tiraram. E o puseram fora da cidade. O Ló, infelizmente. Ele só fazia e tomava as decisões. Quando ele era revocado. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande. Tão grande a misericórdia dele. Mas quem sabe um momento. Essa corda vai se romper. Quem sabe aquilo que tem mantido você. É exatamente a oração da sua esposa por você. Dos seus pais pela sua vida. Do seu líder de célula por você. E você tem que ficar claudicando entre dois caminhos. Será que eu vou? Eu não vou. Será que eu vou levar a minha vida a sério? Eu não vou. Muitas vezes você diz. Mas Sodoma não tem importância nenhuma. Sodoma vai ser destruída. Vai ser destruída. A mulher de Ló saiu de Sodoma. Mas o coração dela ficou lá. Os tesouros dela ficaram lá. E a ordem foi essa. Não olhe para trás. Não tenha lembrança de Sodoma. Não olhe para trás. E ela olha para trás. E virou uma estátua de sal. Ló saiu. Puxado. Por que Deus é misericordioso? Por que Deus é misericordioso? Há um momento. Que a longanimidade de Deus. Não retarda o Senhor a sua misericórdia. Mas há um momento. Quando você precisa dizer. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Tudo aquilo. Que Ló investiu em Sodoma. Pereceu. Todos os seus bens pereceram. Ló não saiu de lá com nenhum capritinho. Foi o pior investimento. É aquele que guarda o tesouro apenas aqui. E não é rico para com o Senhor Deus. A família de Jó. De Ló. Terminou. Uma grande tragédia. Os futuros geros dele. Viraram. Cinza. Morreram debaixo do juiz da cidade. Suas filhas. Tornaram-se. Suas mulheres. Ló tornou-se avô de seus filhos. Pai de seus netos. Sua descendência. A descendência de Ló. Os moabitas. E os amonitas. Que foram. Um pesadelo. Ao longo dos séculos. Para o povo de Deus. Mostrando-se diante de ídolos. Deuses falsos. Triste herança essa. De um crente. A reboque. Que amou o mundo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Meu irmão. A vida de Ló. É uma trombeta de Deus. Quem tem ouvidos. Ouça. O que o Espírito diz a igreja. Que só o Espírito de Deus mova. Nem seus pés. Por isso eu vou pedir que você fique em pé no seu lugar. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Dê a mão para o irmão. Diga meu irmão. Não saia. Deus tem algo para você. Agora. Olha para mim. Eu não conheço todos vocês. Mas nesta manhã. Você ouviu esse testemunho. A história. De um homem. Que vivia. A reboque do outro. Houve um momento quando. Ele tinha que crescer. Para andar livremente. E os conceitos estarem ali. Abraão foi viver a sua própria vida. E viveu a sua vida. Houve um momento quando o Ló bagunçou a sua história. E o Abraão foi lá e o libertou. Mas novamente o Ló. Volta. Para onde ele nunca devia ter voltado. Volta para Sodoma. Lá em Sodoma. Ele diz. Eu vou viver. Mas ele escolheu. Fez as escolhas erradas. Nós merecemos. Aquilo que nós toleramos. Ele tinha tudo. 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 Ele foi. Viveu junto com Abraão. Aprendeu o vocabulário do Abraão. Mas chegou o momento. Quando ele diz. Eu não quero nada mais. E quando. Ele volta. A desgraça é instalada. Nós somos responsáveis. Você vai sempre se lembrar de Ló. Vai sempre lembrar de Abraão. Das oportunidades que Deus tem te dado. Nós estamos vivendo queridos. Um tempo delicadíssimo. Na história. Ontem. Milhares de pessoas. Vacinavam que o mundo seria destruído ontem. Dia 21 de maio. 22 né? 21. Mas Deus não falou que. Ninguém sabe a data. Então quando alguém falar de dias. Você já pode rir para ele e falar. Querer. Cresça. Mas os princípios estão. A palavra diz. E por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos. Iria esfriar. Sabe. Hoje as pessoas não entendem. O que seja ser cristão. Muitos acham que ser cristão. É apenas aquilo. Vem para cá. Vem para cá. Você vai ter isto e isto e isto e aquilo. Oito caros. Dezenove apartamentos. Deus pode dar caro e apartamento para todo mundo. Mas não é isto. Seguir a Jesus. Seguir. Você tem que estar atrelado apenas a Ele. Ele sempre vai te levar para mais perto de Deus. Ele sempre vai te levar para o coração de Deus. Ele nunca vai passar as mãos da sua cabeça quando estiver em pecado. Vai trazer a disciplina. Vai trazer a vida. Você está debaixo de tanta oração. Nós pastores aqui em Lagoinhas. Constantemente temos orado por você. Clamando pela sua vida. Pela sua família. Para que você possa realmente ser aquilo que Deus quer que você seja. Uma bênção. Que cada um faça da vida um estilo de ser um impacto na nossa cidade. Deus te plantou aqui. Onde você está querido. Você está no seu trabalho. Não é para ganhar o pão de cada dia. Você está ali apenas para testemunhar do amor de Deus. Você mora onde você mora. Exatamente para que ali você possa ganhar as pessoas para Jesus. Nós estamos vivendo um momento que um ciclo está sendo fechado. Que antecede a volta de Jesus. E o final desse ciclo diz que o sujo cada vez vai se sujar mais. Cada vez vai se sujar mais. Mas o puro, o limpo, cada vez vai se purificar mais. Você que é santo de Deus. Guarde a sua vida. Guarde o seu coração. Guarde sobre tudo que você tem que guardar. Guarde o seu coração. Guarde a sua casa. Guarde a sua família. Seja aquele marido exemplar. Seja aquele marido bonito. Seja aquela esposa virtuosa como diz a palavra. Seja aquele filho obediente aos seus pais. A palavra diz que a natureza guarda a manifestação dos filhos de Deus. Que nesses dias que você possa realmente viver assim. Você não percebe muitas vezes. Como um quebra-cabeça as coisas vão se juntando. Por isso a palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir. Que ouça. Nós vivemos um dos tempos mais gloriosos da história. Nunca houve um tempo como esse, queridos. Nunca. Eu estou aqui. E potencialmente milhões de pessoas estão ouvindo essa palavra. Pessoas que estão lá. Lá do outro lado. Lá no Japão. Estão assistindo agora. Ou seja, tantas coisas lindas acontecendo. E você não pode ser espectador. Você é o protagonista desse momento. Ou seja, você é esse instrumento nas mãos de Deus. Não viva a reboque. Ou seja, não tem o outro como uma amuleta para você. Você vai ajudar as pessoas sim. Mas depois elas têm que andar. Têm que alcançar a maturidade. Têm que tomarem o que aconteceu com o Ló. Que ele cortou antes do momento de ser cortado. Por isso ele volta e destrói a sua vida. O discipulador dele, que era o Abraão, vai e busca. Mas agora ele, ao invés de segui-lo, volta novamente para Sodoma. Sodoma. É um testemunho do juízo de Deus. Sodoma. É um testemunho para nós. Jesus Cristo apenas menciona, dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela se levanta hoje como um testemunho. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Ela saiu dos muros de Sodoma, mas o coração dela ficou lá. E quando ela olha para trás, desaparece. Você querido, que abraçou a fé. Que nada possa roubar você de ir avante. Sabe, seja aquele moço fiel. Onde você estiver. Não faça como o Ló. Ao mesmo tempo, quando ele está na igreja. Ele se prostra diante do Senhor. Mas quando está lá com os outros ímpios. Ele se iguala, dizendo. Meus irmãos. Seu coração é cheio de amor, querido. Nós amamos. Nós amamos os pecadores. Mas não o pecado. Viva esse tempo de seriedade. Levante a mão do seu irmão. E nós vamos orar. Cantando agora. E nesse momento, é um momento assim de entrega. Esse é o momento de você deixar Deus agir na sua vida. Esse é o momento de você sair daqui com um propósito. Eu não vou dar descanso ao meu coração. Eu não vou dar descanso aos meus olhos. Enquanto eu não ver toda a minha família aos pés do Senhor. De ver os meus filhos. De ver os meus netos. De ver o meu marido. De ver a minha esposa. Querido, a sua família do Senhor. Não se comprometa com Sodoma. Não se comprometa com aquele estilo. Mas você, ali, vai ser esse referencial. Onde você passar. Fique apenas atrelado ao Senhor. Eu não vou dar descanso. Eu não vou dar descanso. Tenho saudades Saudades de Ti Minha vontade é voltar atrás onde cair Me recomeçar tudo de novo E nunca mais deixar meu coração se esfriar Te quero, preciso do Teu calor Tenho saudades Saudades de Ti Minha vontade é voltar atrás onde cair Me recomeçar Me recomeçar tudo de novo E nunca mais deixar meu coração se esfriar Te quero, preciso do Teu calor Quero me apaixonar por Ti Outra vez Quero me entregar a Ti Mais e mais Senhor Leva-me de volta ao Teu primeiro amor Quero me apaixonar por Ti Outra vez Quero me entregar a Ti Mais e mais Senhor Leva-me de volta ao Teu primeiro amor Tenho saudades Saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Minha vontade é voltar atrás onde cair E recomeçar E recomeçar tudo de novo E nunca mais Nunca mais deixar meu coração se esfriar Te quero, preciso do Teu calor Quero me apaixonar por Ti Outra vez Quero me entregar a Ti Mais e mais Senhor Leva-me de volta ao Teu primeiro amor Quero me apaixonar por Ti Outra vez Quero me entregar a Ti Mais e mais Senhor Leva-me de volta ao Teu primeiro amor Segure a mão desse seu irmão Levante bem alto Levante a mão do seu irmão bem alto Viva a sua voz Diga ao Senhor Que você está voltando pra Ele Eu me arrependo Senhor 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 Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo, Senhor Quero minha paz sanar De outra vez Quero me entregar A Ti mais e mais, Senhor Leva-me de volta ao meu primeiro amor Quero me apaixonar De outra vez Quero me entregar A Ti mais e mais, Senhor Leva-me de volta ao meu primeiro amor Eu quero pedir Que o marido abrace a sua esposa agora E se não for marido e mulher Eu vou pedir que um homem abrace um homem Um homem abrace um homem Um irmão e uma irmã Mas o marido abrace a esposa Os pais abracem seus filhos Ore por eles agora Comece a orar Comece a orar Pai Nesta hora Tu podes contemplar O coração dos Teus filhos, Senhor Ó Deus, esta é uma manhã onde o Senhor tem Ministrado aos nossos corações Temos aprendido que na vida Como termina é que se conta, Senhor Ó Deus, eu oro para que cada irmão Possa ter não apenas o Seu presente Marcado pelo Teu favor e pela Tua bênção Mas ó Deus, que o Seu futuro O Seu dia de amanhã Seja mais glorioso do que este Senhor, que o coração dele Seja totalmente do Senhor Que a paixão pelo Senhor Cada vez seja mais e mais intensa, Senhor Ó Deus, que o compromisso contigo Seja absoluto e real Senhor, em nome de Jesus Que cada ovelha deste rebanho Onde estiver uma ovelha de lagoinha, Senhor Ó Deus, que ela venha ser um referencial Venha ser o sal que salga A luz que brilha Mas acima de tudo Que a vida do Senhor Possa ser realidade através dele Meu Pai, em nome de Jesus Vá movendo o Senhor Levanta, Senhor, o Teu povo Levanta a Tua igreja, Senhor Nesta época do fim Para amar o Senhor Acima de todas as coisas Tendo a vida tão entregue ao Senhor Tão absoluta ao Senhor Tão rendida E tão comprometida com o Senhor Oramos por Belo Horizonte, Pai Senhor, que esta cidade Possa vir aos Teus pés Senhor, que o brilho da glória do Senhor Possa cobrir esta cidade E ó Deus, que cada ovelha Seja realmente, Pai Uma testemunha, Senhor Pai Que a paixão Do amor pelo Senhor Seja desmedida, Senhor Que o relacionamento contigo Seja tão glorioso E que possamos viver Dias Do céu na terra Dias do céu Em cada lado Em cada relacionamento Teus dias Eu coloco, Pai Teus filhos No Teu coração Completa, Senhor Aquilo que precisa ser Completado Nesta manhã Eu Te dou Toda glória Toda honra Todo louvor Coloque Suas duas mãos Sobre Seu peito Agora Olhe pra mim Dentro de poucos minutos Você vai sair Mas você vai sair Com um selo Em sua vida Você vai sair Daqui esta manhã De um modo diferente Quem sabe Você é alguém Que muitas vezes Já ouviu do Evangelho Quem sabe Já pisou Neste lugar Ou em outras igrejas Mas até hoje Você não entregou A sua vida A Jesus Quem sabe Você é alguém Que um dia Caminhou com Ele E como um filho pródigo Está longe Da casa do Pai Essa é uma manhã Da sua volta Por isso Eu me identifico Com você E vamos fechar Todos os olhos Eu vou pedir Que você ore Comigo dizendo Senhor Jesus Eu reconheço Que Sodoma É lugar de morte Longe da Tua vontade Não existe vida E eu quero Deus Nesta manhã Dar uma meia volta Na minha história E eu corro Pro Senhor Eu abro Meu coração Pois eu reconheço Que sou um pecador Estou longe do Senhor Mas nesta hora Eu volto Eu abro o coração E digo Ó Jesus Entra na minha vida Eu te recebo Agora Como meu Senhor E meu Salvador Jesus Eu estava desviado O Senhor sabia disso Mas eu estou aqui Porque eu quero A reconciliação E eu volto Na certeza Do Teu perdão Continue com seus olhos Fechados Todos com os olhos Fechados E eu quero fazer Uma oração Sozinho agora Você não vai precisar Repetir Quero orar Por você Que pela primeira vez Orou dizendo Jesus Entra na minha vida Jesus Eu te tomo Como meu Senhor E Salvador Ou você Que estava longe Dele E volta Para os caminhos Dele Aí no seu lugar Eu vou pedir Que você levante Uma das suas mãos Bem alto Pode levantar A sua mão Você que hoje Entrega a sua vida A Jesus Você que se reconcilia Com Ele Levante mais alto Que você puder A sua mão Pode levantar Bem alto A sua mão Eu estou vendo Essas mãos Levantadas Agora Ninguém ande Porque eu preciso Ter todos os corredores E toda a escadaria Desimpedida Eu vou pedir Que você que levantou A sua mão Saia do seu lugar E venha até aqui A frente Nós vamos orar Por você agora Você que hoje Entrega a sua vida A Jesus Você que se reconcilia Com Ele Esta é a hora De Deus Para você Pode vir Esta é a hora De Deus Para a sua vida Este é o momento Dos céus Para o seu coração Cada crente Que está aqui No Senhor Jesus Olhe para a pessoa Que está aí Ao seu lado Olhe para ela Pergunte Como está a sua vida Com Deus Como está a sua vida Com Deus Como está a sua vida Com Deus Esta é uma manhã De você Depender exclusivamente Dele Esta é a hora De Deus Para você Este é o momento Dos céus Para a sua vida E é o momento Também Para você Que está aí Na sua casa Esta é a hora De Deus Para você Você Que até agora Está nos acompanhando É o momento De você também Se entregar a Jesus É o momento De você também Falar Jesus Entra na minha vida Jesus Eu te recebo Como meu Senhor E Salvador Ou você Que um dia andou E se desviou É a hora Da sua volta Faça isso agora Este telefone Que aparece 3429 9550 Você pode ligar agora 3429 9550 Código Código aqui em Belo Horizonte É 31 De qualquer lugar Nós queremos ser Uma bênção Para você Agora E você pode fazer O que estes estão fazendo Se entregando A Jesus Igreja Igreja Do Deus Vivo Vocês Que são aqui Ajoelhados Podem todos Ficar em pé Podem ficar em pé Você se ajoelhou Diante daquele Que um dia Todo o joelho Vai se dobrar Pode chegar aqui Bem pertinho De mim Sua vida Terá um recomeço Hoje Nossa vida Ela é marcada Pelos recomeços A misericórdia De Deus Chegou ali Em Sodoma Mas Sodoma Não quis A misericórdia Mas você Está dizendo Eu quero Eu quero E Jesus Ele disse Aquele que Vem a mim De maneira Alguma Eu lançarei Fora E ninguém Os arrebatará Das minhas mãos Pode chegar Aqui mais perto Há tanta gente Chegando Pode chegar Pode encostar Aqui Eu queria que os pastores Meus Pudessem acompanhar Essas vidas Nenhum pastor Agora no seu lugar Todos chegando Aqui Esse é o momento Do céu Para a sua vida Você chora Não é de emoção É porque Jesus Chegou na sua vida E tudo será novo Tudo será diferente Tudo Nossa vida É marcada Realmente Pelos Recomeços E é como termina Que se conta Onde estava escrito A morte Agora começa a ser escrito Vida Para você Onde estava escrito Destruição Agora começa a estar escrito Salvação Onde estava escrito Inferno Agora o céu Chega a sua vida E a igreja Com as mãos Estendidas Mais pessoas Estão vindo Mais corações Estão chegando Mais corações Estão chegando Hoje eu orava Para que trezentos corações Se entregassem ao Senhor Eu sei que os que estão aqui Aqueles das suas casas Igreja Ore comigo Você é um sacerdote Ore dizendo A Deus e Pai No teu altar Está cheio De corações Rendidos ao Senhor E na autoridade Do teu nome Quebramos Dessas vidas O poder Das trevas E ligamos Agora Estas vidas A tua vida Vem agora Ó o Espírito De Deus E faça morada Nestes corações Na vida de vocês O poder das trevas Foi quebrado Vocês foram ligados A vida de Deus Tudo é novo Para vocês Tudo Tudo Você não está mais Em Sodoma Seu destino É o coração De Deus E lá Que você vai morar Ele disse Alguém me ama Meu Pai O amará E viremos Para ele Faremos nele Morar Mas hoje Você recebe Também Uma nova família Uma família Cheia de amor Cheia de carinho Uma família Que você vai poder Contar com ela Eu vou contar Até três Quando eu falar três Vou pedir que você Vire Para que você conheça A sua nova família Pode abrir os olhos Olhe para mim Igreja Levante as mãos Nós vamos contar Até três Vamos juntos Igreja Quando eu falar três Quero que você vire Para você conhecer A sua nova família Um Dois Três Vire agora Vire 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 Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Te abençoe Descassando Te abençoe A glória Do Senhor O Papa Vire Te abençoe Vivendo o compromisso O grande amor De Cristo Eu preciso de Ti Te abençoe Te abençoe Precioso Precioso És para mim Te abençoe Vamos a próxima Bem-vindos A família De Deus Aleluia Glória